Fala rapaziada, Roberta Massana, Barba Shop. O conteúdo de hoje nós vamos mostrar para vocês como fazer um degradê na vertical em uma barba espartana. Pessoal, faz muito tempo que a gente não aparece aqui no nosso canal do YouTube. É por um motivo muito bom para vocês. Esse ano de 2023 tem algo grandioso, tanto para mim quanto para Dios. É algo que a gente está estudando, estudamos e fizemos minucioso para poder ajudar vocês que nos acompanham aqui. E para você que não está inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva, ativa o sininho, dê seu like. Qualquer dúvida, faça seu comentário. E para você que quer ver mais cotidiano nosso dentro da nossa barbearia, segue a gente lá no nosso Instagram, Roberto Massena Oficial. Já devidamente com o nosso cliente Diego Tobias na cadeira, com a capa e com a gola higiênica, nós vamos mostrar para vocês hoje como fazer uma barba espartana de uma forma diferente, executando ela com um degradê na vertical. Então, por gentileza, vamos mostrar para a galera aí o que nós vamos fazer no Tobias. Vamos lá. Existem três tipos de barbas longas, tá? Que nós vamos explicar para vocês. A primeira é a espartana, tá? Você vai pegar esse alinhamento aqui, que chama-se aresta, que a marcação vai estar mais curta, marcação curta, cortada em diagonal para o queixo, tá? Aí você vai, short box, marcação longa, a aresta ela vai descer mais e o corte ele vai ser reto. E tem alinhador, que é aquela barba aqui não tem alinhamento algum, certo? Então assim, é uma barba que sempre vai crescer e o cliente ou não vai fazer alinhamento, não vai deixar aresta, não vai achar vértice nada. Já nessa barba do Tobias, o que nós vamos fazer? Nós vamos encontrar essa aresta aqui, e nós vamos jogar o degradê na vertical para o queixo, tá? Então nós vamos deixar o comprimento dela, só que nós vamos esvainhecer para o queixo. Olhando assim, parece que vai sair tudo errado, né? Mas nós vamos mostrar para vocês como que vai ficar. Voltando para mim aqui rapidinho, por gentileza, vamos falar um pouquinho aqui do Tobias. Tobias é um cliente nosso já há quatro anos, está conosco desde o princípio, um dia que o Tobias casou, né Tobias? Fizemos o corte à barba do Tobias, mas assim, o bacana é que o Tobias foi o primeiro ou segundo conteúdo nosso no canal. Hoje a barba do Tobias está acima dos 100 mil visualizações, foi uma guinada que deu para o nosso canal, a gente ficou muito contente. Obrigado, Tobias. Vou dar essa moral para você estar em rede nacional aí. Então assim, é um cara que tem uma barba, que dá para fazer cinco tipos de barba. Vocês vão ver o Tobias muitas vezes aqui no nosso canal, porque é um amigo, não vou falar nem cliente, é um amigo que é onde a gente proporciona fazer muitas coisas e nos dá muita liberdade para trabalhar na barba dele. Gente, quando vocês adquirirem amizade, respeito com os teus clientes, cara, eles não trocam. Você pode modelar ou fazer a barba deles da forma que vocês acharem que tem que fazer, mas para isso, vocês precisam ter o conhecimento necessário dentro do processo de barba para vocês ganharem ou terem autoridade para executar no processo. É algo que a gente sempre tem com o Tobias. O Tobias, assim, na quinta, quarta-feira, a gente entrou em contato com ele e pediu para fazer um conteúdo para vocês, que seria esse conteúdo de hoje. Prontamente ele aceitou, ele nem perguntou o que nós iríamos fazer. O que se chama isso? Confiança. Então, assim, para vocês que estão começando a ter um conhecimento maior de barba, muito importante. Tobias, obrigado, tá? Vamos mostrar para a rapaziada o que nós vamos fazer na sua barba. Beleza, doutor? Bola, vamos trabalhar um pouquinho. Uma das novidades para 2023 é o Balm da Macena Barbershop. Gente, nada é fácil, tudo é suado. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar esse balme, tá? Para fazer escovação, a princípio, na barba do Tobias. Para você que quer adquirir o Balm da Macena, é só chamar a gente no direct da Macena, lá do Roberto Macena Oficial, que nós passamos os maiores detalhes. Vamos lá, Alão, vamos trabalhar. Chega de abar. Bora com o Balm, certo, gente? Nós vamos passar aqui na mão. Eu sempre gosto de passar o Balm antes da escovação, tá? Que o processo, esse processo do degradê na vertical de uma barba espartana, eu preciso alinhar os pontos, tá? Que tem que ser executado para vocês terem uma noção maior de como executar. Qual que é o resultado do Balm em uma barba? Ele vai dar maciez, vai retirar o frizz e vai deixar a barba mais hidratada para um conforto maior para o seu cliente no dia a dia. Primeiro processo para poder executar a barba, escovação. Vamos lá, Alão. Zé Adar, tem muita gente chamando a gente lá no nosso direct, até aqui nos comentários do YouTube, para a gente sempre estar mostrando os clientes antes e depois. O que nós vamos fazer agora é mostrar como a barba do Tobias ficou no início do processo. Alão, por gentileza. Vamos lá, nós não fizemos nenhum tipo de corte ainda. Nós não cortamos isso daqui. Essa linha aqui chama-se aresta, tá? E nós não fizemos o corte na diagonal para um espartana. Por quê? Porque agora que nós vamos começar a montar o desenho ou o design de uma barba espartana com um degradê na vertical que ele não vai ter essa aresta aqui, ó. Nós vamos começar a fazer essa marcação, tá? Mostrando para vocês o início e depois nós vamos mostrar para vocês como que ficou. Vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos, já vamos vamos trabalhar um pouquinho, ó. Qual que é o primeiro passo quando você vai fazer um degradê na vertical? Você vai encontrar essa aresta aqui, ó. Você vai pentear a barba para cá, para fora. E você já vai cortando achando essa aresta, ó. Se você não conseguir ir até o final, você vai puxar. Olha a diferença aqui da gente, ó. Vai puxar, ó. Olha lá. Gente, esse corte ele tem que ser reto, não curvado. Porque existe uma coisa chamada proporção áurea, que no final ele vai ficar mais bonito e mais harmônico. São esses detalhezinhos que a gente passa para vocês, para vocês ficarem, para vocês entenderem o processo de execução para ficar mais bonito, mais encaixado a barba. Gente, encontramos a aresta lateral. Agora nós vamos fazer esse corte, tá? Para achar a espartana para iniciar o processo do degradê na vertical. Vamos lá, Alô. Ó. Geralmente lá você marca dois dedinhos. E aí E aí E aí E aí O conteúdo aqui vai ficar bem bacana porque é uma barba diferente o processo de execução dela. É uma barba longa. Dentro do processo de barbas é um pouco complexo onde você tem que prestar muita atenção nos detalhes para você poder entregar para o teu cliente uma barba praticamente top. Vamos lá. Dá para ver direitinho, Alô? Vamos lá. No começo depois que você terminar de fazer esse corte você vai vir com um pente eu vou girar aqui, Alô. Vai pegar melhor, Alô. Encosta mais um pouquinho, Alô. Ó. Você vai pentear aqui, ó. Olha o tanto de de fios que apareceu. Aí você vai vir novamente com a máquina e você vai retirar esse excesso. Depois nós vamos mostrar para vocês retirada de frizz. Quando a gente começar o degradê na vertical essa aresta aqui ela vai sumir, gente. Ela vai sumir. Vamos achar do outro lado lá agora, Alô? Nós achamos um alinhamento do outro lado. Agora nós vamos achar aqui, ó. Vocês estão vendo que que ó sem alinhamento algum. O Tobias está parecendo um lenhador. Normal, né? Toda vez que ele vem aqui dá um trabalho do caralho. Eu gasto 30 minutos para fazer um corte barba. Ô. Corte barba, ó. Eu gasto 30 minutos para fazer um procedimento. Tobias aqui eu gasto praticamente quase 50 minutos porque ele chega aqui parecendo o homem das cavernas, né Tobias? Mas só que o resultado é top, cara. Ó. Você achado essa aresta aqui, ó. Você vai lá. Vamos lá. Vou marcar dois dedos. Pum. Ó. Achei a marcação aqui, ó. Rapaziada antes de você achar os dois dedos na diagonal, tá? Você tem que fazer essa aresta, tá? Aí você vai marcar os dois dedos que já está alinhado aqui. Aí nesse alinhamento aqui, ó. a guia vai ser aqui embaixo aqui, ó. Olha lá. Aí o que você vai fazer, ó. Você vai pegar aqui, ó. Que já está lá e fazer esse corte. Olha lá. Vou até tirar aqui, ó. Baixa um pouquinho aqui, não? Aí, ó. A guia já está aqui, ó. E você vai pum, só seguir reto para cá. Vamos lá? Olha lá. Simples assim, gente, ó. Às vezes a gente acha que é difícil. Não. É prática. Quanto mais vocês praticarem melhor ficará o resultado. inho aqui. É prática. Ó. Angulação Praticamente feita Beleza Agora nós vamos mostrar pra vocês Como retirar o frizz O que nós vamos fazer agora É retirar o frizz Vocês estão vendo aqui Nós vamos vir com a máquina Rente E retirar o processo Depois que vocês retirar o frizz na máquina Vocês vão vir E retirar o excesso Das pontas Finalizando O processo Agora que nós vamos entrar no processo da vertical Pra vocês verem Nós fizemos uma barba espartana Primeiro E agora nós vamos entrar no processo da vertical Eu acho que é um dos processos mais massa Olhando assim Parece que não vai sair nada Vamos lá gente Parece que eu vou matar a barba do Tobias Vamos lá Aparentemente Parece que nós vamos matar essa barba espartana do Tobias Mas nós vamos fazer um processo De como fazer uma barba Com degradê na vertical E uma espartana Aqui na aresta alinhada Achamos o vértice Depois de feito todo esse processo Nós vamos arrancar Essa aresta Ó Tobias não fica nem mais com medo Porque Já conhece Olha lá Esse vértice sumiu Então praticamente Nós já começamos a fazer o degradê na vertical Acabamos de sair da zero baixa Zero alta Pinte especial meio Na zero baixa Vamos lá Pinte especial meio Na zero alta Pinte e um Na zero baixa Na zero baixa Na zero alta Pinte especial um e meio Na zero baixa Pinte especial um e meio Na zero alta E agora nós vamos finalizar No pinte dois Toda vez que você finalizar no pinte dois Você levanta a alavanca E faz esse processo Só para tirar o excesso Ó Acorda para mim aqui Por gentileza Vamos lá Agora nós vamos mostrar para vocês O encaixe Do degradê Tá Nós fizemos todo o processo É Da graduação Jogada para o queixo O que nós vamos fazer agora Agora nós vamos fazer uma retirada Do excesso do frizz E depois fazer esse corte Já para fazer o alinhamento Tá Vocês veem que já está sem Essa aresta E esse corte ainda tem Alguma rebarba Onde nós vamos fazer O encaixe da barba Vamos lá Ó Depois que você tira esse excesso Nós vamos fazer Nós vamos terminar Com o alinhamento Tá vendo aqui Ó Porque sempre vai passar Alguns fios Que no processo De execução da barba Lá no final Ou Você tem que Retirar Para dar um design Correto Na barba Aparenta ser difícil Né Mas é igual Fazer a graduação No cabelo Gente Ó lá Depois de executado Esse processo Eu venho com a máquina De acabamento Antes de passar Antes de fazer o processo Da navalha Eu gosto De sempre deixar A marcação Certinha Porque O que dá Uma visão De uma barba alinhada Bem desenhada É a própria É o próprio contorno Eu gosto muito De trabalhar Com essa maquininha GTX Porque o motor Dela Ela é muito Forte E ela limpa Muito bem Às vezes Você pode Eu Roberto Tá Eu gosto Dela Não troco Ela não Rapaziada Nós já fizemos Um lado Da barba Do Tobias Agora nós vamos Fazer o outro Lula Por gentileza Dá uma olhada No alinhamento Da barba Do Tobias E agora Nós vamos fazer Nós vamos matar Essa aresta Gente Vamos lá Para você Fazer o degradê Na vertical É necessário Fazer todo Esse processo Tá Você tem Que fazer Aresta Quando você Fizer Essa aresta Ela tem Que ser reta Ela não Pode ser Encurvada Tá Porque Na proporção Áurea Vai ficar Mais harmônico Ao se olhar Entenda Nós estamos Passando Para vocês Um passo A passo De como Fazer Uma barba Espartana Com degradê Na vertical Tá Esse processo Gente Você tem Que Você não Pode Antecipar Adiantar É O conteúdo Porque senão Você não Vai conseguir Chegar No processo Final De uma Forma Positiva Vamos lá Já estamos Aqui Processo Do pente 1 Alto Parece Que nós estamos Matando A barba Do Tobias Não precisa Ter medo Não Gente Se você Conseguir Jogar A coordenação Dos pentes Para Da forma Correta Olha aqui Vem pertinho Tá vendo Aqui Pente 1 Se você Olhar Aqui Isso É um Excesso Você vai Chegar Com o pente Especial 1,5 Esse excesso Ele vai Continuar Tá Não Precisa Ficar Com medo Ó Pra Finalizar Processo Do degradê Na vertical Pente 2 Todo Degradê Tanto No cabelo Quanto Na barba Ou ele Começa Ou ele Termina No pente 2 Certo Finalizado Aqui Agora Nós vamos Inverter O pente 2 Passando Assim Ó Pra tirar O excesso Antes de fazer O polimento Pessoal Já quase Finalizado O processo Só falta A gente Limpar Aqui Com a Navalha Quero Mostrar Pra Vocês Já No processo Semi Finalizado Praticamente Aqui Nós só Vamos Fazer Esse Contorno Na maçã Do rosto Mas Ó Aresta Zerada Tá Então Assim A barba Do Tobias Ela Tava Uma Barba Praticamente Volumosa Onde Nós Encaixamos O degradê Pro queixo E Já Fizemos O corte Praticamente É Outra Barba Mas Assim Se Você Jogar O pente É Da Forma Correta Até Finalizar No processo Da 2 Cara Fica Um Espetáculo Vamos lá Vamos finalizar Aqui Pra gente Mostrar O antes E o depois Pra galera Vamos lá Um ponto Importante Todas as Vezes Que você Vai Utilizar A navalha Eu Roberto Costumo E passo Para vocês Também Essa dica Toda vez Que vocês Forem Trocar A lâmina Sempre Tire Na presença Do cliente Pra ele Ver Que você Trocou A navalha Então Vamos lá Na caixinha Da forma Correta Tá Vamos lá Aí o que Que acontece O cliente Ele vai Ver Que você Tá trocando Você Tá colocando Uma lâmina Nova No navalhete Pra poder Tá fazendo O processo Da limpeza Beleza Agora Eu vou mostrar Pra vocês A limpeza A limpeza Da lâmina Tá Toda vez Que você Pegar O cliente Você Sempre Procura Pra ele Apontar O queixo Pra cima O que Que você Vai Fazer O que Que eu Gosto De fazer Colocar A toalha Colocar O guardanapo Pra poder Fazer Esse processo Aqui Se tiver Muito Escorregadio Que você Tem necessidade De estar Esticando A pele Pra poder Fazer O processo Correto Eu Venho Com Algodão Estico Como Já Tá Tudo Alinhadinho Você Só Vem Retirando O excesso Esticou Ó O Funcionamento Da lâmina Sempre Reto Sempre Chica Tchau 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 eu separo por partes primeiro eu faço um lado depois eu vou para o outro então por exemplo eu gosto de sempre puxar começar para baixo e agora nós vamos mostrar para vocês onde a gente arremata esse alinhamento do contorno da parte de baixo puxando invertido vamos lá esse é o primeiro processo tá gente olha como é que fica não tem aresta tem apenas o alinhamento abaixo que ele fica correto vamos finalizar agora e mostrar para vocês depois o antes e o depois vamos lá quando nós começamos uma barba do Tobias nós fizemos essa aresta encontrando aqui então assim toda vez que você vai fazer um degradê na vertical você vai retirar esse aresta e vai jogando os pentes tá até finalizar no processo da 2 fazendo esse corte fazendo esse corte então assim eliminando a aresta fazemos o corte com alinhamento com esse alinhamento se encaixando tá alinhamento do bigode deixa o queixo mais volumoso e dá aquele aspecto de limpeza beleza finalizado o processo passo a passo de como fazer uma barba espartano com degradê na vertical finalizado para você que não está inscrito no nosso canal vai lá se inscreva ativa o sininho dê seu like qualquer dúvida faça seu comentário e para você que quer ver mais cotidiano nosso dentro da nossa barbearia segue a gente lá no nosso Instagram Roberto Macena oficial tchau